Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, programa de utilidade pública aqui da nossa TVE. Aqui nós tratamos dos mais diversos assuntos que dizem respeito aos direitos que todos nós temos no dia a dia, inclusive durante essa pandemia. Os nossos direitos estão mais, diminuíram um pouco, mas mesmo assim nós continuamos tendo todos os direitos possíveis e imagináveis. Nós, por exemplo, estamos fazendo o programa de casa. Eu estou na minha casa, a convidada daqui a pouco estará na sua casa também, no seu escritório, e daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Mas recomendando sempre que vocês, quando tiverem que sair de casa, por favor, utilizem, usem a máscara. Eu não saio de casa sem usar a máscara. E acredito que ninguém deva sair de casa sem usar a máscara também. Bom, hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões, mas eu quero deixar para vocês os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas para nós. Vocês podem usar qualquer um desses endereços aí, o e-mail é consumidorempauta, arroba tve.com.br. O nosso WhatsApp é prefixo 51-985-946-773. Está bem? Querem que eu repita? Eu vou repetir então. É 51 prefixo, telefone é 985-946-773. Esse programa vai ao ar em reprodução amanhã, às 7 horas da manhã. E você pode assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo na sua página do Facebook. É só entrar nesse endereço que a gente está colocando na tela aí, que é facebook.com.br, não tem arroba nenhuma, é só barra tvpublica.rs. Vocês entram e assistem ao vivo o Consumidor em Pauta, que, como eu já disse, vai tratar hoje de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, não recebo aqui porque eu estou na minha casa, ela está na casa dela, doutora Solange Guinteiro, que é advogada, especialista em direito de família e sucessões e professora universitária. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores. Que bom. Doutora Solange está, como sempre, trazendo os telespectadores para que assistam em grande número ao Consumidor em Pauta. Doutora Solange, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, pedir para que a senhora falasse um pouquinho da questão das sucessões de pessoas que morreram com Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Como estão agindo os advogados de família e os tribunais e cartórios em relação a esses casos? Olha, Machado, assim, em relação às sucessões, os tribunais estão agindo de uma forma igualitária, porque a origem da morte, infelizmente, na hora da sucessão, não interessa. Então, o que que se tem? Se tem que se ocorrer a morte de alguém, aí vai requerer a sucessão ou não em relação aos direitos dos seus dependentes, dos seus sucessores, assim, em pensão previdenciária também. Então, assim, os tribunais, eles estão ali no modificou, né? Só o que temos hoje, tudo tem que ser pelo meio eletrônico, porque os processos físicos estão suspensos. Todos os processos físicos não funcionam, quer dizer, ninguém pode chegar no tribunal, nem advogado, nem ninguém, tudo via internet. Não, não é assim. Podem chegar, sim, no tribunal, tem uma resolução a qual os advogados, por e-mail, encaminham ao plantão, porque existe um plantão, e postula a carga do processo ou até mesmo um pedido e o juiz vai decidir. Esses são os processos físicos. O que eu quis me referir, que eu acho que não me expressei bem, é que os processos, os prazos dos processos físicos, eles estão suspensos, isso sim, eles estão suspensos até dia 28 de junho, até o final do mês, certo? E aí, o que que acontece? Nós não podemos ficar sem uma posição e uma solução para os nossos problemas, seja de sucessões e seja de família. Então, por isso que os processos físicos também estão tramitando de uma forma mais vagarosa, mas não é tão rápido quanto o eletrônico. O eletrônico peticiona, não tem nada suspenso aos prazos e já tem decisões, pode recorrer, agravar e etc. É por isso que tem muita gente que acha que eu sou advogado, mas eu não sou advogado, eu sou jornalista. Então, façam as perguntas, às vezes, que parece que não tem muito nexo, mas a doutora Solange acabou me corrigindo e dizendo exatamente aquilo que é e que eu pensava errado. Assim como eu, muita gente deve pensar errado também e a doutora Solange está aí exatamente para esclarecer a todos nós. Vamos às perguntas de hoje, então, doutora Solange. A primeira é da Camila, que mora aqui em Porto Alegre. Meu marido e eu, depois de mais uma briga, decidimos pedir o divórcio, mas não conseguimos chegar a um denominador comum quanto à venda da casa. Ele alega que o mercado está em baixa e que devemos esperar. Ele pode se negar a vender a casa, mesmo que eu queira? Pergunta a Camila. Pode, Antônio? Olha, aí eu faço um divisor de águas. Eles fizeram, eles ajuizaram o divórcio, o juiz vai decretar o divórcio, vai haver a partilha de bens deles, dos bens a serem partilhados. E qual é o passo seguinte? O passo seguinte, se o ex-marido ou a ex-esposa não tem condições de pagar a parte do outro, vai ter que vender. E o que se tem hoje? Se ele quiser dificultar para vender, é claro que ele vai realizar, não vou dizer que não. Essa é a realidade. Dificulta. Se todos estiverem de comum um acordo para alienar o bem, para vender, para fazer a partilha, tudo bem. Mas se tem um que não quer, ele até pode não querer. Mas aí, o que ela tem que fazer? Através de um pedido judicial, requerer alienação do bem. Aí não se aplica aquela máxima que diz que quando um não quer, dois não brigam. Aí os dois brigam ou querem ou não querem. Vai demorar um pouquinho mais, mas o juiz vai determinar a venda. Porque é isso. O que eles têm aí? Vamos fazer um paradigma aí. O que eles têm? Um condomínio. Se eles têm um condomínio, eles estão querendo extinguir, ou seja, já extinguir o condomínio com a partilha. Então, é bem nesse sentido. Aqui, nesse caso, se ele não quiser vender, o juiz autoriza. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, que chega da cidade de Santa Cruz, e quem nos manda é o senhor Monteiro. É bem interessante essa pergunta, porque ele diz que minha ex-mulher está sendo negligente em relação aos cuidados com os nossos filhos, que ficaram com ela. Ele gostaria de intervir no problema e apelar para a justiça, pedindo que os filhos morem com ele. Ele quer saber se ele pode fazer isso, doutora Solange. Pode sim, ele é pai, eu já respondo de imediato. Pode sim, ele vai ter que comprovar a negligência da mãe em relação aos filhos. Ele pode comprovar isso, pode inclusive denunciar no Conselho Tutelar. Eles vão verificar isso e pode entrar, sim, com pedido de guarda. E nesse caso, em relação à proteção das crianças, existe um princípio que tem que proteger as crianças, interesse das crianças. Ele pode até pedir, se ele tiver provas, uma tutela de urgência para que a guarda passe para ele de uma forma provisória, até o juiz instruir o processo e verificar o que realmente está acontecendo. Ele pode se postular guarda e deve. Pai deve. Quando alguma coisa estiver acontecendo nesse sentido, ele deve, sim, se posicionar no postular via judicial. Eu falei que a pergunta era um pouco diferente, porque normalmente o que a gente vê aqui é pai negligenciando um pouco com relação aos filhos. Os pais não comparecem, não querem pagar pensão, não vão lá visitar os filhos. Agora, mãe negligenciando, eu não sei se é muito comum no seu escritório, doutora Solange, mas eu, para mim, é uma coisa, é quase que sui generis. É, a gente não pode dizer que isso não existe, porque existe. No meu escritório, eu até tive um caso só específico, mas, no fim, eu entendi que não era negligência. Ela não tinha condições de pagar as despesas com os filhos, mas ela não foi negligente. Ela pegou os filhos e entregou para os pais. Achei até... Depois ela quis rever, visitar os filhos, e aí o pai não deixou, porque entendeu que ela abandonou o filho. Mas, lá na universidade, a gente está, atendimento, na Uber de Canoas, atendimento aos nossos assistidos acontece muito. Lá, a classe um pouco inferior, assim, economicamente, lá acontece, sim. E não é tão raro, não, infelizmente. A pergunta agora é da Isabel, que mora na cidade de Canoas. De Canoas. Gostaria de saber da doutora Solange, ela já pegou de direto para a senhora, porque ela sabe da doutora Solange, bem? Então, assim, a Isabel diz o seguinte, Gostaria de saber da doutora Solange se a guarda compartilhada é importante para a criança, já que estou me separando e temos uma filha de cinco anos. O relacionamento com o meu ex-marido é muito bom. Isso facilita as coisas? Bá, assim, ó, é show de bola, que nem diz um colega meu. Se os pais se dão, eu acabei de referir aqui, sempre no interesse da criança, sempre. Então, se eles têm condições de se dão bem, têm condições de um excelente diálogo, por que não eles realizarem a guarda compartilhada? E a guarda compartilhada, às vezes, alguns pensam de uma forma equivocada. Não vou dizer errada, porque é um termo muito forte, mas de equivocada. Se o pai e a mãe têm guarda compartilhada, o pai tem a responsabilidade de continuar pagando pensão para os filhos. Então, isso, às vezes, alguns pais querem a guarda compartilhada para não pagar a pensão de alimentos, se está completamente equivocado. Porque o filho, além de ter direito de receber a pensão de alimentos, o que nós podemos consignar de muito importante? Tem que ter uma residência fixa. Na maioria das vezes, a residência fixa fica aí sim na materna. Porque a criança também tem que ter um local, ela saber que ali é a casa dela. Ela não pode ficar perambulando, porque guarda compartilhada não é uma semana comigo, outra semana com o pai. Uma semana com a mãe, outra semana com o pai. Não é isso? Guarda compartilhada, o que é? Qual a diferença de guarda unilateral para guarda alternada, que aí sim é uma semana comigo, outra semana contigo. Guarda compartilhada, os pais vão decidir sobre a vida dos seus filhos, vão criar e educar seus filhos como se estivessem casados, mas não estão. Eu sempre coloco assim para ficar bem fácil de entender o que é a guarda compartilhada. Quando chega na hora de decidir para que escola a criança vai, qual é o médico que a criança vai consultar, essas coisas importantes na vida, os pais decidem em comum. Isso é guarda compartilhada? Isso é guarda compartilhada. Guarda compartilhada, Machado. Opa, devia dizer doutor Machado. Mas é isso, guarda compartilhada. Já é um advogado aí, né? Não digo militante, mas um advogado aí que está bem por dentro de tanto acho que a gente conversar e passar para os nossos telespectadores. É isso mesmo. Guarda compartilhada, o casal vai decidir sobre tudo. É um ex-casal, mas pais hoje. Que bom. Não, é o que eu vou aprendendo aqui. Eu, às vezes, por isso que as pessoas me chamam de advogado, às vezes, até na vida, mas não sou. Eu sou jornalista, mas eu, há tanto tempo que eu aprendo esse programa, que eu acabo aprendendo algumas coisas. Bem, a dona Marina mora aqui em Porto Alegre e ela quer saber o seguinte. Faz sete anos que cuido de uma irmã que sofre de Alzheimer. Minha irmã tem muitos bens e a única descendente sou eu. Minha pergunta é se, além de cuidar dela, posso administrar também suas finanças, já que ela recebe uma pensão deixada por seu marido que faleceu. E aí, doutora Solange? Olha, ela não pode, pura e simplesmente, administrar as finanças. Antes disso, ela vai ter que, através do meio judicial, postular a interdição, já que ela refere que a mãe tem Alzheimer, então não tem capacidade mental. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que entrar com pedido de interdição e aí tem um pedido de tutela de urgência para conceder a curatela provisória, ou seja, ela será curadora da irmã provisoriamente. Aí sim, ela será definitivamente, ela vai administrando os bens. Parece que tem patrimônio, tem pensão e vai ter que prestar contas. Não é só administrar os bens. Ela vai ter que demonstrar para um juiz, todo curador faz isso, onde ela está realizando despesas e onde é que está o valor monetário. Vai ter que realmente prestar contas de toda a administração que ela está fazendo. A gente chama no direito, não é isso, um munos. O que é munos? Munos é o encargo. Quem é curador, ele tem esse munos, esse encargo de cuidar de alguém, de gerir todas as suas despesas, contas, os valores que recebe e prestar contas ao juiz ali e também ao Ministério Público. Vamos lá para a pergunta que nos chega da cidade de Santa Maria. Santa Maria ali faz parte da grande produção Gabriel também, mas é uma cidade universitária também. Maravilha. Obrigado. Desculpa. Eu estou fazendo uma brincadeira. Santa Maria é uma grande cidade que nós temos no Rio Grande do Sul. É uma das maiores. O senhor Osmar, que mora na cidade de Santa Maria, ele diz que acaba de completar 82 anos, não tem pais nem filhos. Ele tem dois irmãos que são casados e que estão muito bem financeiramente. Além deles, tem duas irmãs que são solteiras. Ele gostaria de dividir os bens dele em vida e pergunta como seria feita e como seria essa divisão, doutora Solange. Olha, olha que detalhe isso, né? Até agora, na hora do questionamento. Em princípio, para adiantar a legítima, que é isso que é, não é, né? Que são herdeiros, são herdeiros. Então, se não tem os ascendentes e os descendentes, os irmãos são seus herdeiros. A mil vir, em princípio, em partes iguais. São quatro irmãos, dois bem financeiramente e duas que não têm condições financeiras, pelo que eu entendi. Então, em princípio, será dividido entre quatro. O que ele pode fazer? Um testamento, se ele quer beneficiar alguém mais, né? Se ele for realizar isso em vida, fazer um adiantamento aí de... Ele pode até fazer, né? Mas, a meu ver, seria interessante ele realizar um testamento. Até se ele quer beneficiar as duas irmãs que não têm muitas condições financeiras. Mas nada impede também que os irmãos mais velhos, que estão bem financeiramente, cedam as suas partes para as duas irmãs. Não pode isso, doutora Solange? Pode, é uma sessão de direitos hereditários. Ele tem oneroso e tem gratuito, a sessão de direitos hereditários. Então, em relação aos irmãos, se eles quiserem ceder, vão pagar imposto, né? Porque tem assim, a sessão de direitos hereditários, ela é bem interessante. Se ela for para todo o Monte Moro, o que é todo o Monte Moro? É todo o patrimônio. Aí ela não tem imposto, porque aí o que sobra vai dividir em partes iguais. Mas se a sessão de direitos hereditários foi só para Solange ou só para o Machado, aí paga o imposto, que é de 3%. Então, tem que verificar bem, adequar aí a situação. Seria interessante ele consultar um advogado e ver qual é o patrimônio, o que ele quer fazer realmente. A próxima pergunta, também é de Canoas, é da dona Rejane. Ela disse que faz 12 anos que tem uma união estável. Durante a convivência dela com o companheiro, adquirimos vários bens, como imóveis e dois carros. Agora, decidimos nos separar. E a dona Rejane gostaria de saber que direitos ela tem sobre esses bens. Olha, eles adquirem todos os imóveis, todos os veículos, os carros, todos os bens. Então, colocar assim, na comunhão parcial, tudo que se adquire na constância da união ou do casamento se divide em partes iguais, meio a meio. Então, tudo que eles adquiriram durante essa união estável, vão ter que dividir. Vão ter que dividir em partes iguais. Partes iguais. 50% para um. Tirando as despesas de advogados que cobram dinheirão. Não, isso é brincadeira. Não, advogados cobram... Advogados também têm que sobreviver, não é isso? Advogados com... Advogados com... Eu estou brincando. Quem ganha bem é jornalista. É, com certeza. A dona Hilda, aqui de Porto Alegre, que não é a nossa diretora aí, mas é a dona Hilda, ela diz o seguinte, antes de iniciar uma união estável com o meu atual companheiro, adquiri uma casa. paguei e coloquei no meu nome. Então, quando ela começou a união, ela já tinha a casa dela. Quando iniciamos nosso relacionamento, ele veio morar comigo. Fez algumas reformas na casa. Minha pergunta, a pergunta da dona Hilda, é a seguinte. Caso venha me separar, que direitos ele terá sobre a casa? Olha, sobre a casa, sobre imóvel, se ela adquiriu antes da união, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Os bens adquiridos na consciência da união é o que se partilha pelo regime da comunhão parcial de bens. Se não está fixado, é a lei, né? Só não será a lei quando... A lei hoje, ela diz, regime da comunhão parcial. Se casar hoje, se tiver união estável, regime da comunhão parcial. Se eles não tiverem pactuados de forma diferente. Sobre a casa, ele não terá nada. Mas sobre a reforma, aquilo que ele teve um custo, as melhorias, as benfeitorias, falando corretamente, isso sim, ele pode vir a juízo postular o valor que ele teve custos. Em relação a isso. Partilha, eles vão partilhar as reformas aí, se tiverem comprovação de tudo isso, de notas fiscais, do que realmente foi gasto, ele pode postular sim. Mas no tocante a casa, o imóvel não tem direito. Mesmo que ele tenha feito uma reforma na casa para deleito dos dois, para que os dois usufruíssem. Por exemplo, o homem gosta muito de churrasqueira. A casa podia não ter uma churrasqueira, e ele faz uma churrasqueira nos fundos lá do pátio. Isso aí tudo, ele pode ser ressarcido. Isso, será ressarcido assim, mas não podemos dizer que ele também não usou. Então, será a metade. Se ele gastou 50 mil reais, por exemplo, para fazer a churrasqueira, ou a construção que ele fez, em relação, e outra, tem que ser benfeitorias voluptuárias. Não aquelas necessárias, porque ele está convivendo, ele vai ter que comprovar. Se aumentou a casa, se houve uma extensão para as melhorias voluptuárias, colocou uma piscina, colocou uma churrasqueira, um quiosque, isso tudo são coisas não necessárias, não é uma construção necessária. Então, isso sim, ele pode vir postular, se ele tiver comprovação dos custos das despesas. Que churrasqueira caro é essa doutora Solange, 50 mil reais. Eu acho meio caro uma churrasqueira nesse período. Eu não tenho conhecimento dessas coisas, realmente. Brincadeira, para a gente estar dando as associações um pouquinho mais leves. Vou lhe fazer a última pergunta do programa de hoje, doutora Solange. A dona Cara, de Porto Alegre, ela disse que ficou quatro anos casada e decidiu se separar. Como eu estava grávida, quando casei, meu ex-marido sempre suspeitou que o filho não fosse dele. Por conta dessa dúvida, ele ficou praticamente dois anos sem fazer teste de DNA. Quando fez o teste, que comprovou a paternidade, ele disse que não pagaria pensão e se propôs a colaborar com o sustento do menino, já que sua renda é variável. E ela quer saber se ela deve aceitar essa proposta, doutora Solange. Eu vou responder assim, não juridicamente. Aceita dinheiro, a gente não diz que não. E, claro, é brincadeira até para descontrair um pouco. Aceita, sim, a proposta. É uma obrigação dele em pagar alimentos para o filho. Se, porventura, aquele valor que ele vem prestando mensalmente não cobre as necessidades da criança e também tem aquele outro requisito que a gente sempre refere e a possibilidade de pagar os alimentos, ela pode entrar em juiz e postular o que ela realmente necessita e o que ele pode pagar. O juiz vai analisar e vai verificar. Se ele ganhar em torno de, sei lá, se ele não tiver vínculo empregatício, aí ele vai dentro do salário mínimo e dá um percentual para pagamento de pensão. Isso sim, ela vai ter que comprovar quanto que ele ganha. E perante o juiz se comprova quanto que ganha. Normalmente, ele consegue se provar, mesmo que o salário seja variável, ganha um mês tanto, outro mês tanto, mas, no fim, consegue provar. É, em relação a percentuais, por exemplo, se ele não tiver vínculo seletista, que está escrito lá, aí depende da profissão. Se ele constrói, se ele é pedreiro, se não, se tem uma ideia. Até quem tem, em relação a Uber hoje, a gente pode, inclusive, eles não têm vínculo, mas a Uber fornece quanto que a pessoa ganha por mês. Então, a gente vai, através de provas, conseguindo saber quanto que o pai está recebendo e aí consegue fixar uma pensão. Doutora Solange Ginter, tive um prazer muito grande de conversar com a senhora aqui. Desculpe as brincadeiras. Mas parte, isso é bom. Realmente é um pouco pesado para que a gente passe um programa inteiro sem brincar nenhuma vez. Muito obrigado, doutora Solange. Volte sempre. Tá bom? Eu que agradeço. É um abraço. Obrigada. Amanhã, sexta-feira, eu estaria aqui de volta às seis horas da tarde. Vou tratar de um problema de todos nós, nossas aposentadorias, porque amanhã é dia de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí